O Roda Viva entrevistou Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República do Brasil. Pois bem, ali há várias questões políticas, mas há uma que vale a pena ser tocada por professores, por filósofos, historiadores, enfim. E aqui eu não posso fugir ao meu trabalho, não posso fugir ao meu trabalho de esclarecimento público quanto à questão da escravidão. O Jair Bolsonaro disse que os portugueses nunca pisaram na África, que eles chegavam lá só para apanhar os escravos que os próprios negros já escravizavam. E esta informação não tem correspondência histórica nenhuma, ela é uma deturpação histórica. Os lugares de escravidão na África, os portos de escravidão na África, os lugares de compra de escravos na África não foram feitos por africanos, foram feitos por europeus, que montaram esta estrutura escravocrata para caçar negros, sim, para caçar negros africanos, sim, para a escravidão. Agora, que as tribos africanas lutavam umas contra as outras e tinham escravos, escravizavam umas das outras e o branco aproveitava disso, isso é óbvio. Aliás, o branco fomentava estas guerras, inclusive para ampliar o número de escravos que se podia comprar. Mas este processo é um processo completamente, aos nossos olhos de hoje, criminoso. O nosso senso moral, hoje, não vê isso como uma situação normal. E nem na época, porque a escravidão tem uma certa duração, mas logo depois, quando o desenvolvimento capitalista avança e a tecnologia permite o fim da escravidão e também a sociedade de mercado pede, cada vez mais, o trabalhador, chamado trabalhador livre, as próprias potências capitalistas, a Inglaterra na frente, tentam, então, se desfazer desses portos, eliminar a escravidão que faz o desenvolvimento capitalista. E isto muda também o senso moral da população. Aquilo que não era visto como crueldade, era visto como necessidade ter escravos, começa a ser visto como crueldade, sim. Então, não é porque a moral muda, que a moral é relativa. A moral mudou, porque o capitalismo exigiu o final da escravidão. Mas a moral mudando é bom. Por quê? Porque nós, hoje, tomamos esse senso moral como o melhor que o senso moral passado. Então, não é porque surgiu a tecnologia e nós podemos não ter escravos, que nós podemos dizer que a nossa moral hoje, que vê como crueldade a escravidão, é igual a moral do passado, que não via como crueldade. Não, nós vemos como crueldade hoje a escravidão e isso foi um avanço, um avanço da tecnologia que permitiu um avanço moral. É isso que nós temos que entender. Agora, nós temos que entender também que um outro tipo de escravidão surgiu, que é o fato de que existem, hoje, muitas pessoas que não estão acorrentadas, mas estão presas por outros laços, por laços econômicos, por laços de distância geográfica, por não possuir documentos, ou por estruturas de países que pagam baixo salário, inclusive empregando crianças, estão a um novo tipo de escravidão, e que é denunciado, e que é denunciado por quem faz a defesa dos direitos humanos. Então, nós temos aí dois tipos de escravidão. Uma, que é a escravidão de um momento em que a tecnologia ainda não permite o trabalhador assalariado, e, no entanto, ainda assim as pessoas colocam os trabalhadores em condições semelhantes àquelas do escravo. Esse desenvolvimento todo, ele faz com que o nosso percurso moral se amplie. Então, a gente tem que dar graças aos nossos trabalhos, no sentido de que, mudando a tecnologia, nós melhoramos do ponto de vista moral. E não dizer, olha, ora bolas, naquele período era necessário o escravo, então aquilo não foi uma crueldade. Pelo contrário, muita gente que via aquilo como necessidade, no entanto, já tinha compaixão de quem estava sofrendo a escravidão, e já começava a lutar pelo fim da escravidão, mesmo não sabendo como que seria o futuro, como que seria a força de trabalho futura. Então, também há aqueles heróis que percebem para onde estão caminhando as coisas e fazem a intervenção no sentido da melhoria moral. Agora, tudo isso para dizer o quê? Que a nossa sociedade precisa de informação histórica para saber que, no Brasil, a escravidão, essa escravidão que existiu no Brasil, feita sim pelos portugueses, feita sim por mercenários, feita sim pelo mercado de escravos, ela criou no Brasil uma população que se fundiu com os portugueses, se fundiu com os índios, trouxe uma cultura muito rica para o Brasil, uma cultura de um novo paladar, de uma nova cozinha, de uma nova dança, de uma nova postura genética, uma nova postura comportamental genética, nós nos tornamos uma população mais forte, e, mais do que isso, uma população que se mestiçou, mas, no entanto, não aceitou essa mestiçagem. Daí a ideia de que o negro é minoria. Ele é maioria populacional, mas ele é minoria do ponto de vista sociológico. Por quê? Porque os seus valores, os valores da cultura negra, os valores afro-brasileiros, são postos em segundo plano e vistos com pré-conceito. Então, toda religião afro é vista com relação ao mal, ou como algum, no máximo, folclore, mas há toda uma resistência em relação à religião afro. Não se leva a sério a religião afro. E, assim, uma série de elementos da cultura negra não se leva a sério. Havia, até pouco tempo, muita dificuldade de convencer professores de educação física de que a capoeira é um esporte, que vale a pena estar na sala de aula. A própria nossa iconografia, a boneca negra, o menino negro, o herói negro, tudo isso é muito difícil de você aceitar na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, esses dias o boticário fez uma propaganda com uma família só de negros, para induzir a compra nos dias dos pais, e você não imagina a quantidade que apareceu no Facebook em relação a essa propaganda de manifestação negativa, não gostando da propaganda. Aí você chega para a pessoa e pergunta, mas por que você não gostou da propaganda? Aí o sujeito titubeia, titubeia, depois sabe o que ele fala? Ele fala assim, faltou diversidade. Ou seja, quando tinha só o branco, não faltava o negro. Agora que tem só o negro, então falta o branco, faltou diversidade. É toda uma questão conservadora que está entranhada na nossa sociedade e que isso faz com que a cultura afro não tenha paridade com a cultura não afro. E aí então surge a questão do conceito de minoria sociológica, que está ligado a essa uma disputa cultural e não ao número. Pois bem, para resolver isso, é necessário o quê? Também levar em conta os espaços públicos, os espaços sociais, a geografia da sociedade. E aí entra a questão das cotas. Ampliar o número de negros na universidade, para que existam mais negros advogados, mais negros médicos, mais negros engenheiros, mais negros filósofos, mais negros jornalistas, de modo que as pessoas olhem e não estranhem o negro numa profissão e aí entendam perfeitamente que se trata da mesma civilização e o preconceito rapidamente diminui em países que fizeram isso. E não me venham com essa história de que Cota é racista porque quer considerá-lo negro menor, porque ele não poderia entrar na universidade pela própria competência. Ele entra pela universidade pela própria competência, mas ele não fica. E mesmo o trajeto dele para chegar numa boa escola, para poder prestar a boa universidade, também não é a mesma coisa que é para o branco. E aí não é só a questão da pobreza, é sim a questão da pele. Porque eu estudei escola pública boa, quando a escola pública era boa, eu estudei nela e ela não tinha negros. Ou seja, o branco pobre conseguia chegar nela, o preto não conseguia chegar nela, o negro não conseguia chegar nela. E por que ele não conseguia? Porque ele era mais pobre que o branco pobre? Também isso. Mas porque ele tinha a questão do preconceito. A sociedade sempre dizia para ele, o teu lugar não é aqui, você não vai conseguir chegar até o final. E além do mais, você não foi feito para isso. Você não foi feito para ser médico, você não foi feito para ser filósofo, você não foi feito para ser professor, você não foi feito para ser engenheiro, você foi feito para puxar carroça, você foi feito para o trabalho manual, você foi feito para aquilo pelo qual você veio, o português te trouxe para você fazer o trabalho da colheita do café, e você vai continuar assim. E se não tiver mais a colheita do café, você vai para o morro, você vai para a favela para traficar, porque lá é teu lugar. Entendeu? E depois nós vamos pôr o policial negro para caçar você, como punhamos o capitão do mato. É tudo isso que está entranhado na nossa sociedade, e a cota quebra com isso. Ajuda a maior integração, ajuda a uma miscigenação profissional, depois da miscigenação que já houve, que é a nossa miscigenação de sangue. Então, nós temos que prestar atenção nisso, prestar atenção nessa chaga que foi a escravidão, o Brasil como o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão, e depois para essa situação de injustiça que vivemos. Então, nesse sentido, a escola tem um papel fundamental para ensinar e fazer com que não apareçam de novo candidatos à presidência que não saibam esse básico escolar que eu acabei de expor para vocês agora, com uma perspectiva filosófica, com uma perspectiva moral. É isso, gente. Obrigado. Obrigado.